Família, eu tô com raiva da p... Agora tá gravando, tá? Eu vi todinho com essa câmera de cá, da frente, pra lá, porra, tá ligado? Só que nós tava falando eu e ela do rolê que a gente foi virado de onde que a gente passou junto e ela veio embora e me deixou sozinha lá, gente. Não, ele que me deixou sozinha, entendeu? Vocês nem olham com os meninos. Não, eu vim embora com todo mundo, eu pensei que tu vinha junto pra gente continuar a festinha aqui, entendeu? Eu e tu, só que aí tu ficou lá com aquelas candanga lá. Que candanga? Tava nem com mulher lá, oi. Ah, não. Mentira. Eu tive um monte de Paraguai. Não, tô incertesa de que tu tava com alguma Paraguai lá. Tu não tava lá com nenhuma Paraguai. Enfim, nós tava tudo curtindo junto, família. Tava eu, o Nego Duca, não. Porra. Ficou só os piores, entendeu? Então, mano, não peguei ninguém. Todo mundo veio embora e ficou... Ah, como é que eu vou saber? Eu não tava lá? Não, não peguei. Minha palavra falou que eu não peguei ninguém. Tô dizendo que eu não peguei. O que é que você tá dizendo? Você pegou alguém? Eu não peguei ninguém. Nem um buraco, ia dar uns beijos. Mas, enfim. Ela só deu um abraço e vazou também. Ela correu. Ah, pronto. Foi, mano, esse porra. Mas, enfim, tô só zoando. Calma. A gente, vamos fazer uma brincadeira hoje. Tipo, como vai ser essa brincadeira? Tipo, eu pergunto pra ela e ela responde, tá ligado? Ela não é obrigada a responder. Ela responde se ela quiser também. Mas, enfim, é umas cinco perguntinhas. Tem algumas polêmicas também. Pouca, não é tão pesada. Ai, meu Deus. Você não responde. Pô, teu olho é lindo, mano. Ah, obrigada. Certo, teu olho é lindão. Tá. Eu vou responder, entendeu? Porque eu tô aqui pra isso. Eu não tenho frufru. Mas tu que não me coloque numa furada. Como é que desbloqueia esse bicho aqui? Aqui que não dá pra ver. Como é a bonita da fé, de vermelho. Quem é essa menina de vermelho? Vai desmonetizar, né? Vai ser parecida com o cantor. Não, você não pode ler, não. Cara, eu não vou ler. Aí. Caralho, agora... Primeiro é pesada. Primeiro é pesada. Não, tem, sim. Hã? Vai. Pergunta. Primeiramente. Vai ser pesada, velho. Posso perguntar? Pergunta. Se você não... Só responde se quiser, tá ligado? Você não é obrigado a responder. Tá, vai. Aí vamos, Lu. É Manu teu nome, né? É. Ah, tu não sabe meu nome. Eu sei, porra. É Manu, primeiramente, tu... Cara, essa é pesada. Cara. Vai, Lu. Já transou com uma tinha pessoa? Já. Sério? Deixa eu te operar. Você não é obrigado a responder, tá ligado? Não, mas eu tô aqui pra isso. Vai. Desbloquei aqui. Cara, ela já é doido. Qual é a sensação? De quê? É muito louco, não? É bem legal. É diferente. Com dois caras. Enfim, vamos lá. Só me pega, né? Não, se quiser eu corto essa parte. Não, vai. Tô dizendo, é tropeão, né? Obrigado, né? Eu falei uma coisa parecida no dia do meu. Tá bom. Não tem problema. Se tivesse um dia inteiro comigo, o que você faria? Se tivesse um dia inteiro, só nós dois, tipo. Só nós dois. Acho que a gente passar o dia na piscina só com o nosso pico. Ai, ai. Não precisa do dia da piscina toda, hein? Do dia da piscina. O dia todo, hein, Manu? Não, não é o dia todinho, entendeu? Porque a gente ia sair pra comer, a gente ia sair pra deitar um pouquinho. Não, mas precisa logo... Descansar. Nós dois deitar. Descansar. É lógico, nós dois, né? Tem que ser nós dois, né? É, enfim. Mas... É antigo, né? É. Desbloqueei aqui. Calma aí, porque eu tô perguntando pra ela. Não, não quer se ler, não. Mestre. Pronto. Já ficou com alguém da mansão, mas tipo, fora das câmeras. Não. Certeza? Não, eu te dei um beijinho na festa lá, mas... Não, outra... Não. Ficar, ficar pra dar uns beijões de língua mesmo, parte com o lidão. Não. Jota, não ficou com ninguém da mansão. É... Com quem você ficaria da mansão? De qualquer sexo? Ah, é mulher, homem. Mas vai chegar na porta de mulher também. Vai no homem agora. Tu e... Na entrada? Não. Não, na entrada de... Porra. Vai, fala. O negudão. A gente, ela gosta do negão, né? Ela gosta de coisão na grande. Como é que a gente tira esse negócio aqui? Calma, agora vamos pra outra. Tem uns gostos diferentes. Quem você? Eu, é. Foi diferente dele, mas eu gosto dos dois. Não. Meu Deus do céu, isso ficou meio estranho, mas... Ai, meu Deus do céu. E quem você pegaria das meninas da mansão? As meninas? Eu pegaria a Rayara. Pegaria a Ada. E pegaria... Também pegaria as três. Se as três quisesse. Se quisesse, né, também. Não é obrigado a nada. É, mas se quisesse... Sim, entendeu? Se quiser... Desculpa, abrita com essa. Família, mas é o seguinte. Eu vou pegar a segunda parte também, que vai sair no canal da Manu. A segunda parte. E a segunda parte, como vai funcionar lá? Você vai fazer cinco perguntas pra mim também. Do jeito que ela quiser, não tem isso? Tu vai ver, palhaço. Tu vai ver. Me ferrou. Mas foi pesada aqui. Uma? Só a primeira, que foi pesada. E você respondeu pra você aqui também. Você não foi obrigado a responder. Ah, tu não vai responder as perguntas que eu vou te fazer. Não, você não é obrigado como eu não sou obrigado. Mas tu vai responder. Não, você respondeu, eu respondo também. É direitos iguais. Você teve a capacidade de responder minhas perguntas, eu respondo suas perguntas agora. É assim? Mas não pode ser tão pesado também. Razoável. Razoável. Não polêmico. A gente tem tanta polêmica que em 2022 não quer entrar em nenhum polêmico mais. Não, eu não... Eu não quero polêmico. Não, tem que... Em 2021, como vocês sabem, tem muitas polêmicas. É só... Umas coisinhas mais calientes. Mais calientes. Família, ela... Como é que você vê, é muito sedutora o olhar da... Da Manu, tá ligado? Aí ela fica iludindo o cara. Mas aí eu digo que nós somos amigos. E aí, Manu, né? É, tu sabe? É, a camiseta meia louca, meia... Não, cara, se corre, tá perdendo. Ah, não pode chegar perto. Não, pode, mas não tão perto. Mas eu não tô tão perto. Eu chego por trás, mas eu chego perto da minha boca. Como assim? Não, assim não pode. Assim como? A gente não se faz agora. Ah, não pode. Não. Ah, tá desculpa. Obrigado. Como ela continua nisso, aí eu vou me viciando, aliás. Eu vou viciando, você chega no pé, aí de uma hora pra outra eu vou querer... Agarrar. De uma hora pra outra eu vou querer. Das câmeras, fora das câmeras, de uma hora pra outra eu vou dar aquela vontade, tá ligado? Só que, tipo, eu tenho que respeitar ela, eu não posso fazer isso. Fora das câmeras, eu não posso fazer isso. Na gravação eu posso. Dá um beijo aqui, ó. Se ela quiser também, né? Obrigado é isso, né? Mas fora da câmeras, eu queria que rolasse alguma coisinha, tipo... Ah, me dá uns beijinhos fora das câmeras, pá. Aqui, né? Aqui, né? Eu tô pensando no teu caso. Deixa eu pensar no meu caso. Deixa eu pensar. Deixa eu tirar aqui. Oh, meu Deus do céu. Bora com isso, Beto. Mas eu não tô fazendo nada. Ele é bem branquinho, porra. Não, agora eu tô... Parece leite. Parece leite. Pode, pode foquinho? Pode. Caralho, mano. Ei, aí ficou. E ela tirou uma foto lá no Instagram dela. Vou lá no Instagram dela, dá uma força aí. Ela já bateu 70 mil anos já, 70? Tô quase batendo 80 já. Esquece. 80? Caralho, tá com 70 de onde? Bem dizer, porra. Tô com 75 já. Não tem noção disso, mano. Como tá crescendo tão rápido. Graças a Deus, né? Porra. Isso é muito gratificante, tá ligado? Gente, que chegar do zero, chegou com 3 mil inscritos, eu acho aqui, não foi? Não, inscrito no YouTube eu cheguei nenhum. Não, seguidores. Seguidores eu cheguei com 4 mil. Ó, 4 mil e hoje tá com 80 mil, velho. Em um mês. Em um mês de imanção só. Em um mês. Tem gente que chega, passa mês, 4 meses, 5 meses. Enfim, não ganha porra de nada. Tá ligado? Mas é que tem que querer, né? Então, é esforço o seu trabalho. Tipo, é seu esforço. Seu esforço traz coisas boas. E só dá certo as coisas, entendeu? E é isso. É isso. E vão acompanhar o segundo, o canal dela agora. A gente já vai gravar agora, entendeu? Já vai ser agora. Tipo, tipo, se o meu estivesse saindo agora de 6 horas, o dela vai sair 6 e meia. Aí 6 e meia já passa pro canal dela. E vai ter a segunda parte. Um já vai pro outro. Isso, até a próxima. E acompanha, vai vir vários vídeos pra vocês ainda. É isso, gente. Beijo.